Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super aqui. Programa que vai ao ar todos os dias às 18 horas da tarde. Então se inscreve agora aqui no canal para você não perder mais nenhum programa. Tem um botãozinho aqui embaixo deste vídeo onde você pode se inscrever e não vai perder mais nenhum. Bom, galera, já deixa o like aí, por favor, que ajuda bastante a gente. Hoje a gente está falando do que, Filipe? Hoje a Volkswagen impressou para a gente. A Volkswagen agora impressa os carros para o Auto Super, são felizes. Muito obrigado, Volkswagen. Agora nós vamos testar o Jetta 1.4 TSI, tá? Bom, vamos lá, cara. Eu acho que, meu, vamos direto para dentro do carro. Eu não andei, não sei. Eu cheguei ontem de viagem. Você não andou no carro, né? Não, a primeira experiência que eu estou dentro do carro é essa aqui, o carro parado. O carro é bonito. Eu estou com viés do Polo, que foi o último carro da Volkswagen que a gente testou aqui no canal. Qual motor que era do Polinho? 1.0 TSI. 1.0 TSI. Então esse aqui já está do 1.4 TSI, já subiu um degrauzinho, né? Mas também é maior. Eu quero ver se empolga tanto quanto o Polo, velho. Vamos lá para dentro? Então bora lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bora para o rolezinho aqui. Olha, canta pneu. Canta pneu. Muito bem, velho. Bom, o que você sabe sobre esse carro? Cara, eu sei, eu não sei que geração que é esse carro. Acho que segunda geração, eu não sei. Segunda geração no Brasil? Segunda geração. Não, não é. Não, tem a... Mas estou falando do Brasil. No Brasil? No Brasil é segunda geração, certo? Porque nos Estados Unidos tem o Jetta lá do Veloge Curioso. Teve uma versão, um facelift. Aí tem essa geração aqui que ela já teve também facelift também, né? Não, burrice, é verdade. Teve a primeira geração que era o de 150 cavalos. Daí teve o 170 cavalos. Mas ainda era a mesma geração. Mesma geração. Daí depois veio aquela cara que a gente já conhece bem. O 2.0 um pouquinho. Que já é parecido com esse aqui. E o 2.0 TSI, que o pessoal mexe bastante. Aí veio para esse daqui que entrou a nova geração 1.4 turbo. E o 2.0 a gente só está vendo agora no Geli. No Geli. A gente está falando aqui do 1.4 turbo flex. Flex? Flex. Com 150 cavalos este carro tem. 25 quilos de torque. Isso que é bom. Certo? Um porta-malas aí. Eu vou falar da questão de família. Isso eu posso falar. Que ele tem um porta-malas com mais de 500 litros. O consumo dele na cidade no álcool fala em torno de 7. Gostaria de ver isso. Em torno de 10 no álcool. Falando que... 10 no álcool? Na estrada poderia chegar a 14 na estrada. Gostaria de ver. Porque o carro, ele... Não vou falar para vocês... Deixa eu fechar o vídeo aqui. A gente passa um pouco de calor. Não vou falar para vocês que é um rojão. Mas o carro, ele é bem na mão. Ele é bem gostosinho. Não sei. Eu quero dar uma colher depois. 1.4. Nossa, um traseiradaça, velho. E a alcantarização serve muito. Nossa, que traseiro, velho. Traseiro. O carro é divertido. O carro é assim... É divertido. A gente fala essas coisas, mas quando você está comprando esse carro, nem todo mundo vai colocar esse carro num track day. Ou fazer o uso no mesh. Não tem todo mundo, não. Tipo, 0,1% da galera comprar. Exatamente. As coisas legais que eu posso falar desse carro, antes de te passar o volante. Eu vou passar dados mais técnicos quando ele estiver dirigindo, galera. Deixa eu falar rapidinho. Interior, velho. Bonito. Então, é isso que eu ia falar agora. Eu ia falar dessas coisas mais fáceis de ver. Você está vendo uma multimídia, você está vendo um ar do Alzone. Parecido com o Polo, velho. A gente tem que lembrar que as versões de entradas não tem isso, tá? Esse carro, ele parte de... Eu vou falar preço na web, tá? Eu vi de 88, mais barato, zero quilômetro, né? Até 120 mil reais, tá? Tem um leque muito grande de coisas nesse carro. Esse aqui deve estar por lá, né? Porque aqui é completar. Esse daqui é o que beira 120 mil reais. Você encontra alguns em promoção na web por um pouquinho menos, tá? Que não chega tanto a isso. É divertido, né? Olha o que é traseiro, velho. Agora, uma coisa que depois a gente vai ter que ver é como desliga as coisas. Você já viu como é que desliga? Eu acho que talvez aqui, na multimídia, tá? Então, esse carro, ele tem a par do Alzone e tem essa multimídia e tem o painel digital. Vai falando aí. Não tem em todas as versões, certo? Isso é uma coisa que... É aquela coisa que você vê, você fica empolgado e, às vezes, você vai para uma versão de entrada e você já fica um pouquinho chateado, tá? Mas, assim, a dirigibilidade, controles aqui todos no volante e tal. Desligue aqui, velho. Vê lá. Vamos tentar rodar agora. Vamos tentar rodar? Vamos tentar rodar. É... Ah, ele agora... E aí, anda ou não anda, velho? Anda. Para ali, vamos fazer um 0 a 100. Um 0 a 100 nunca vai dar. Um 0 a 100 não vai dar. Deixa eu ver. Para aí, vamos ver. Dá uma carregadinha no brake boost ali, só para a gente ver se ele faz uma cantadinha de pneus. Vai. Segura. Só. Ah, acho que ele vai chegar a 100 por hora. Vamos ver, não. É 88. Ó, velho. Ele veio bem até. Ah, chegou a 94. Ah, rodou. Ah! Ah, mas ele entrou os controles. Ele entra. Ele ainda... Dá uma olhada aqui no painel, aqui, ó. Olha ele. Nossa, ele entra muito. Ele entra. Ele entra muito. Porque eu acho que esse carro deve ter aquele mesmo sistema que os carros modernos têm, que acima de 40 ou 60 km por hora, ele não deixa você ser um doido e bagunçar com o carro, tá? Bom, achei salva, né? Agora a gente estava brincando. Tudo bem que a gente está na pista, que seria um lugar que a gente pudesse controlar as coisas, mas na rua isso aí vai te salvar, né? Exato. Evita um acidente. Ele tem o famoso Tiptronic, câmbio já conhecido. O pessoal brinca com aquele termo Tiptranco e tal, mas é um câmbio que já foi muito trabalhado pelos engenheiros e eu acredito na durabilidade desse câmbio, por incrível que pareça. Tá, esse é o... Tá, normal. É o Tiptronic. Câmbio de guerra, né? Câmbio de guerra. Câmbio de guerra, normal, conversor de torque. Agora você bateu. Agora bateu. Você viu como ele aciona e daí ele joga você para o outro lado. Bom, deixa eu falar o interior rapidinho. Banco de couro, legal, gostei. Até que gruda bem. Aqui é um pouco clássico demais, né? Mas tudo bem. Cara, eu gostei aqui, isso aqui, tudo preto, teto preto. Teto solar gigantesco, grande, velho. Esse daqui é a versão R-Line. Você só tem dois opcionais nele. A pintura metálica e o teto solar. São as únicas duas coisas. Agora você quer rodar mesmo. Rodou, 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 rodou. Ele não deixa. Olha como entra, velho. Ele não deixa. Caraca, ele não deixa como entra. Ele não deixa você desgraçar. Cara, que pneu que a gente está usando aqui? Que roda que é e que pneu que usa? Esse daqui ele usa... Ele vem com rodas 17. É um 205, 55, 17. 205, 55, 17. Eu vou falar mais pra frente. Eu tenho os preços aqui pra falar um pouquinho de pneu lá na Pneu Free. A versão de entrada vem com pneu 205, 60, 16. Já é um pneu, vamos dizer assim, é uma roda menor e tal, né? Você peidou? Não, não peguei. Ou está enjoado? Não, valeu, obrigado. É calor, né? É que a gente tem que desligar o ar pra fazer esses testes. É, meio enjoado. A gente fica meio assim. Dual Zone, o Polo, cara, eu acho que eu te falo de sincera. É. Pelo que você acelerou ali, eu me empolguei mais com o Polo, você acredita? Ah, não, não. Eu vou deixar você acelerar agora pra você se empolgar. Bom, deixa eu dar um por aí aqui. Mas você vê e eu vou falar um pouquinho. Pra quem não viu o review do Polo que a gente fez aqui nesse mesmo lugar, com desgraça, com pouca desgraça também, depois clica aqui e assiste esse vídeo, tá? Dá uma olhada lá. Vamos ver. Eu gostei do carro, mas por enquanto eu me empolguei, velho. Verdade. Não? Não. Tá. Mas eu vou pegar já. Por que você consegue dirigir assim, cara? Por quê? Pô, o banco tá com a bunda lá pra frente, isso aqui é aqui atrás, assim. Tá, coloca a sua mão em cima do volante. Tá, agora você tá errado a sua pilotagem, isso aqui tinha que bater aqui, ó. Não, mas tá tudo errado, velho. Você tá dirigindo igual o maninho. Pera, acabei de voltar de Las Vegas e dirigir supercarros, desculpa. Você dirigiu quais carros na última semana, hein, cara? Cara, ela é Electrospiroza. Ah, então, beleza. Aí você tem um... Ah, você tá mais ambientado aqui pro Brasil do que, ó. Bom, vamos lá. Aqui... Bom. Tem start-stop isso aqui? Tem start-stop, esse tá. Deixa eu desligar isso aqui. Aí. Isso. Tá desligado. Não. Modos de condução. Vamos falar aqui dos modos de condução. Ó, você aperta aqui, esse daqui, ele tem o... O que acontece? A versão de entrada não tem modo de condução, sabia? Não tem. Não, é só o padrão e já era. Essa daqui, ele tem o Eco, que é o que a gente tava andando. Ele tem o Normal, ele tem o Sport e ele tem o Individual. Tá. Você, obviamente, quer andar no Sport. Tá. Certo? Qual ele fez de montanha de supernova? Não tem. É, já começou. Velho, vou te falar que o Polinho, não sei se anda... O que você acha que anda mais, hein, velho? Não, não anda, velho. Esse carro aqui anda mais. Ele faz 0 a 100 em 8.9 segundos. Né? É um número bom. Olha como ele... Cara, ele corrige muito, cara. Impressionante. Corrige muito, né? Bom, vou te falar que eu empolguei mais com o Polo, viu, velho? De verdade. Talvez pelo fato de ser um hatch, né? É um carro pra pista, né? Um carro mais leve. Um sedã não é carro de pista, né? A gente tem que lembrar disso. Mas aí a gente vê a vantagem que o carro, ele passa bastante segurança. Sim. Freio, o senhor vai testar? Não, você tá testando eles agora. Eu não cheguei a enfiar o pé no freio, mas pelo visto parece que freia bem. Ele corta muito o carro. Tô com o pé lá embaixo e não vê ninguém. Eu senti um pouquinho de delay no acelerador. Isso é uma coisa que me incomodou um pouquinho. Eu achei que o acelerador, ele... Eu achei que você ia dar um beijo no mundo. Bom, falando de pneu. Pneu, se você for pra um pneu... Se você tiver um pneu de aro 16 aqui, você vai gastar em torno de... O mais barato que tem na pneu free, por incrível que pareça, é o Momo pro aro 16. Você vai pagar R$ 289, certo? Link na descrição. Aí você tem algumas opções um pouco mais caras até, se você quiser. Ou se o seu carro for o 17, você vai comprar R$ 389 o Momo. Tem a opção também do Cylon por R$ 329, que é uma opção muito boa. A gente tem que fazer esse comparativo dos dois. É um pneu que a gente tem que fazer. A galera tá falando muito, tá falando sobre fazer um comparativo do Cylon com o Momo. Vamos fazer. Isso é importante a gente fazer. Aqui mesmo, inclusive. Isolamento acústico eu achei muito bom do carro, certo? Não dá pra reclamar do isolamento acústico do carro. São seis marchas? São seis marchas. Quatro, cinco. São seis marchas. Você tem que subir um pouquinho mais de velocidade pra dar a sexta marcha. Isso que eu gostei demais. Sabia que tava caminhando o Polo, tinha a... Exatamente. Esse daqui, mesmo ele sendo a versão R-Line, no Jetta você só vai encontrar as aletas na versão topo de linha, que é o GLI. Que é praticamente um GTI, né? A galera tá falando. Inclusive, eles tão falando que dinamicamente, isso é uma treta que tá rolando, que dinamicamente tão falando que o GLI faz tempo melhor que o GTI. Ele corta ou ele passa a marcha? Ele passa a marcha. No modo manual, ele passa a marcha, mas no limite de giro. Sim. A grande diferença desse carro aqui, quando a gente fala de segurança, pro modelo de entrada, é que ele tem... Eu até salvei aqui pra falar o nome correto. Ele tem o ACC, Controle Adaptativo de Distância e Velocidade com função de frenagem de emergência. Então, o que acontece? Quando tá tudo ligado, bonitinho, ele vai... Você chega próximo do carro da frente, você ainda tá acelerando, ele te avisa... Dá pra parar, tio? Então, ele tem... O ACC, o que ele faz? Ele evita uma colisão. Ele tem aquele sistema que ele avisa... Ah, ele avisa? E ele chega a frear o carro. A versão de entrada são quatro alto-falantes, esse daqui são seis alto-falantes. Beleza. Galera, vocês pagariam 120 pau nesse carro aqui? O que vocês acham do preço desse carro aqui, pelo que ele entrega? É, ele ainda é mais barato do que o Civic Touring, tá? Isso é uma coisa que eu notei. Mas eu acho que o Civic anda mais que esse carro, velho. Não anda? Ó. Eu não sei. Ele anda bem, não tô falando que ele anda mal, velho. Mas eu acho que o Civic não anda mais, velho. Certo. A gente podia fazer um teste, né, dos dois, né? É verdade, seria um bom comparativo. Mas a gente tem que lembrar que o Civic também já parte do motor 1.5, né? Esse é 1.4. Pô, mas é 1.4, velho. 1.4, 1.5, teoricamente... Você tem vantagem, né? Pode ser pequena, mas você já tem uma vantagem, né? É. Certo. Mas eu achei esse carro muito gostoso de andar na rua. Você não sente tantas imperfeições do asfalto. É, eu vi que ele dá uma rolada, né? Ele dá uma rolada de carroceria. Mas o que para a cidade é bom... Que é o uso para a cidade. Só que para a esportividade ele dá uma... Exatamente, ele vem um pouquinho a mais, né? Então, esse daqui, ele tem um sistema também de Keyless, né? Que eles chamam de Cassie, aqui, né? Cassie. Ah, não. Esse é o sistema Cassie, que você não precisa dar chave, certo? Para ligar o carro, né? Ele tem a opção Keyless. Ah, não. É o braço. Bom, beleza. E aí, vamos começar a fazer umas voltas rápidas aqui no Rio, ou não? Cara, quer ver um comparativo de um tempo com algum carro que a gente já fez aqui? Isso, isso que eu queria fazer. Então, para lá, eu vou dar o ok para você e a gente vai marcar aqui só para ver. Eu vou fazer uma voltada de caminho aqui, que eu devia ter pensado nisso antes. Ai, meu Deus. Então, ó, eu vou falar um, dois, três e vai. Bora. A galera vai falar da sua mão que não está no volante de novo. A gente já sabe disso. É que eu preciso de um lugar para me apoiar, velho. É. Fregou um pouquinho a mais naquela curva ali. Agora, tudo bem. É impressionante como esses carros são na mão, né? Você vai fazer incríveis... Pau, 56 segundos. Foi bom. Foi bom. Não é ruim. Não é ruim. Bom, beleza. A gente vai começar a fazer isso para todos os carros aqui agora no Rio. Nossa voltinha amadora aqui para ver quanto que ele performou. Você fez 56.18 com esse carro. Considerando que ele é um motor 1.4 turbo, a gente está falando de um motor pequeno. Pequeno. Vamos falar... A verdade é essa. Sim. Ele foi super bem. Ele foi melhor do que um carro 2.0. Se esse carro fosse 2.0 só, sem ser turbo, né? Ah, sim. Ele não faria uma volta tão rápida igual você fez aqui. Concordo. Concordo. Então, eu achei que foi bem. Foi bem. Bom, galera. Basicamente, essa é a ideia que a gente está trazendo aqui do Jetta para vocês, certo? Mostrando um pouquinho de tudo que tem no carro, certo? Eu gostei. O que peca para mim é que do tipo hoje eu não tenho bolso, talvez para isso. Sim. Para comprar uma versão topo de linha, né? Eu queria ver esse carro no dia a dia, assim. Eu queria ficar um pouco com ele no dia a dia para ver o dele. Porque para mim isso aqui poderia também ser um excelente carro de dia a dia. Mais para você e com família. Para mim, eu gostei, certo? Eu andei aqui com as crianças, coloquei as cadeirinhas, tem Isofix, certo? O carro atendeu muito bem. O Martin gostou. A Fabi achou muito legal o visual do carro, né? Ela olhou para o carro e falou. Ela falou, o carro é bonito. Ah, cara, tem farol de LED. Esse carro é animal. Esse daqui tem farol de LED. Tem algumas coisas bem legais que a gente tem que tirar o chapéu. para o carro, certo? Tem a opção de desligar o airbag do lado do passageiro. Sim, o dual zone, ou seja, a esposa ali fica com um pouco de fio. Você deixa um pouquinho mais aqui, você fica com um ar-condicionado mais forte. É bem legal e tem o estacionamento também, né? Dá para você fazer aquele... Me recuso. Me recuso. Nunca, jamais. A gente fala parque assiste, mas cada montadora dá um nome. Você sabe que é o assistente de estacionamento, certo? Então, galera, muito obrigado aí por acompanhar. Se você quiser assistir um review que a gente fez aqui da Kaoa Cherry, para você que tem dúvida ainda sobre carro chinês, você clica aqui na cara do bobão que está feliz, voltou de viagem agora. Ou clica aqui embaixo, tem um vídeo para membros, onde você pode ver erros de gravação e alguns spoilers. Clica na bolinha aqui para se inscrever agora no canal. Desce o dedo no like. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau. 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 Tchau.